Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, hoje o que que eu vou fazer? O Anthony tá com visita em casa, eu vou falar baixinho que agora eles não podem ouvir O irmão dele tá aí, não é meu filho, gente, é filha do pai dele com uma outra mulher E tá passando um dia aqui em casa, e ele tá me incomodando desde que ele chegou pra dar uma volta no Camaro E eu fico arrumando desculpa pra não levar, porque todo mundo sabia que eu não gosto de pegar o carro, né? Dá mais no Camaro Dá mais no Camaro O que que eu vou falar? Eu vou propor que ele vire meu escravo por duas horinhas Vai ele dar um rolezão de Camaro, vamos ver se ele vai topar E o Anthony tá a semana inteira, né, Matheus, pedindo uma pizza, quero pizza, quero pizza E ele acha que eu casei com o aplicativo do iFood Do iFood Né? Porque eu quero pizza todo dia E aí eu já tô faz mais uns 15 dias sem pedir pizza aqui em casa E ele tá com um brilho E o Anthony, quando começa, com um brilho, atacada E aí eu vou oferecer o quê, pô? Vamos, Anthony, eu vou pedir aquela baita pizza, só pra ti Mas você vai ter que ficar de meu escravinho também, os dois Mas é só uma coisa rápida, duas horinhas, de boa Será que vai topar? A comida, né? Vamos lá, vamos lá, vamos parar de enrolar Tu mexeu com a questão com ele Eu vou pôr mesmo e eu não tô nem... Só apague a luz, Matheus, que eu não casei com o Donda, sei lá A luz tá vindo, cara Eu não sei o que tá mais caro, se é energia ou se é gasolina Mas aqui os dois tamo tirando um rim da gente, então Ô, moleque, cara Nossa, o que vocês fazem no escuro? Nossa, tão rindo, né? Não, é mausolé ou esse? Que sorte que eu fiz com o neném, que se liga Olha a tua dança Nossa, oitavo, gato Ele ficou chavão, filho Ficou limpa, mano Meu, que bagunça que vocês fazem, cara Tanto peito, tá torto O gato ficou chave Tá, ó, eu vim aqui propor uma coisa pra vocês Gravar um vídeo comigo É assim, ó Parte 2 do... Esclavizei meu filho Meu Deus do céu, hein Parte 2 do escravizei meu filho Não Vamos, filho, ó Da outra vez, tu me engrupiu Nem vem É verdade Tu deixou toda a bagunça escondida Mas cadê o dinheiro que eu tô esperando até agora? E aí não me deu uma torrada salgada pra caralho Eu passei 3 dias tomando água Cadê o dinheiro? Tinha inchado assim, igual um baiacu Cadê o dinheiro? Tô esperando até agora Dinheiro do celular Dinheiro do celular E aí Ele não pediu o celular Ele não acabou o vídeo Depois pedindo desculpa Fazendo desculpa no celular Não, não, não Compreu Então, ó Preste atenção O que que o Caio tá incomodando Desde que ele chegou Que ele quer fazer o quê? Dar um rolé de camaro Então vai ser assim, ó Não vai ser escravidão o dia inteiro É só umas duas horinhas no máximo E aí eu faço o que vocês querem O outro que ele tá a semana inteira pedindo uma pizza Eu vou dar uma pizza pra ele Daquela que ele escolheu Daquela grandona de 26 batias Só pra ele Mas será que vale a pena? Não vale, não Tá deitado aqui de boa Essa aí Essa aí Rolejão de Camaro Com o São Zão no Talo Avenida Atlântica Ah, lá na Avenida Atlântica Ainda pra você bater a traseira do Camaro? Não Eu não bati Batei ele aqui Não interessa Bateu Ah, rolajão de Camaro Com o São Zão no Talo Ah, dá Vamos comer aqui Gente, se meu gato de xavão for junto Pode, pode junto Meu gatinho de xavão for junto Nossa, vai comer ainda Duas voltas Na Avenida Atlântica e na Avenida Brasil Com o São Zão no Talo Nossa Só que você escolher Você que vai ser o DJ Eu vou botar o Som Zão Vai no banco da frente Do meu lado Eu boto o banco lá embaixo Assim Não é nem duas horas de escravidão É uma hora Nem meio no máximo É coisa rápida Nossa, um passeio desse é cara Meio Só a caçosa que vai daqui até o Maloneário E duas voltas naquela Atlântica, né? Dando os estralos Nossa E a tua pizzona Ah, de ti eu não quero nada Só me enrola Tu quer ver? Tu quer ver eles aceitarem? Só enrola Não, é Eu tô de boa te deitando Eu prefiro ficar mexendo no Instagram É, não Não vou ficar dormindo aqui Deixa a tinta na mão Tá Eu não vou fazer Ah, não Eu quero ver eles aceitarem Isso agora Ele pegou pesado, hein? Bateria Bateria Só pra assustar Tá Agora é bom, Luvô Olha o gatinho Olha o gatinho Negócio, Luvô Eita, pô Eu vou aceitando, Luvô? Não, não Sai, sai Vai aceitar ou não vai? Vai, sai Vai aceitar ou não vai? Sai, eu vou aceitar Sai, só sai Só da baixa Vai aceitar ou não vai? Não, não, não Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa aí só Beleza Abaixa aí só Então vamos começar botando na sala em ordem Que tem uma amagunça Vai Vai Aí já Vai, arruma Tem até uma amagunça Tem casaco Não, não Lembra de levantar o tapete Ó Não come de palhaçada Não, não Olha essas coisas aqui, ó Aquele papel é no lixo, meu querido Calma, sou eu que tô arrumando Não sou eu? Então calma Tem máscara lá, ó Calma aí, olha Tá toda revoltada Vamos, caralho Oi Ó, se tu atirava Não, sério, vamos Não, se tu me atirava Eu vou sair vazado Porque o meu meu calor Agiliza 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 Eu vou ser desalinhada Sabe que eu não gosto de nada Desalinhada Não Mas tua cabeça é desalinhada Pesada, hein? Ó, eu vou dar uma mentira na nuca Só, vai A gente tá desalinhada? A gente mostra se a minha basitinha aqui Desalinhada? Eu vou lá em cima Pegar a pistola A pistola é mais alinhada Tá, agora sim, ó Ó, pode ver como a coisa cai Então toma uma coisa rápida Beleza? Cai, quer dar volta de camaro Cai, ontem eu gravei Eu sujei o carro todo de bosta É, o que? O jantar ainda não entrou Se ele tá no carro Vira aquele jeito Eu tô fudida É, porque se caga no bagulho, né? Não, eu caguei o fusca O bosta foi que eu entrei no esgoto, mano Mas olha que bonitinho O carro, o lugar de decorrente Eu quero que você lava o camaro Se fudeu, ó Ah, se fudeu Você vai pegar o pior aí e deixa Ó, e não é só lavar o camaro Porque lavou o camaro Tem que lavar a garagem também Por Deus Ó, aqui tem aspirador Você tem que passar o primeiro passo ali por dentro Pega o aspirador ali e vai lá Vai Vai, vai Esse negócio de ferro aqui Não, é só esse amarelo mesmo Me apiar de apartamento Não, não sei nem o que que é um aspirador É, é, é É novidade isso aí pra ti? Ah, nem sabia que ele tinha isso aqui, Carol Eu tenho que botar na academia Pra que que é isso aqui? É pra aspirar sujeira aqui Ah O aspirador cai, o cai, o aspirador Opa Tá, vamos destravar o carro Ele vai limpar E tu, Antônio, eu tô com fome Vem passar um café pra mim agora Cadê o acabo do camaro Pra eu abrir lá pra ele? Vai destravar Vai passar o aspirador Aqui, ó Vem por essa porta aqui Só Ó Só me cuide pra não bater as portas Ó Bater a porta aqui, fudeu, ó Ó Tá Vou botar um bagulho ali Porque eu tô, meu Deus do livro, bate a porta E essa tomada aqui? Como é que eu vou deixar essa tomada aqui? Aqui, ó Aí Vem no bão Se viram, meu filho? Como assim, se viram o negócio? Peraí Vai fazer, vai comprar um café Eu acho Eu acho Eu acho Eu fico especializando Caramba, não deu certo? Vai, vai, vai Calma Tá pra dar mais que o ar, mano Ó, você viu ele tentar fazer uma sacanagem Mas não deu certo Quanto eu vou despecionar? Meu Deus, ele estragou o bagulho Não Quanto eu vou despecionar? Como é que eu faço isso aqui, pelo amor de Deus? Tá, o que eu tenho que fazer? Café Como é que eu faço isso? Ah, tá zoando assim Botear agora Você sabe Só pra ti? Só pra ti? Só pra mim Ó, faz pra mim Não tô pra mim Não tô pra mim Não tô pra mim Não é preciso Pode passar pra todo mundo Então, o que que eu faço aqui? Não, menino Tomada, Caio, Caio, tomada É, mas não é uma tomada É dois fios Sei lá Meu Deus, dá pra clitar que esse pé é meu irmão, cara Ele não sabe nem ligar o meu irmão Não desiste disso aí, pé do apartamento Pega um paninho lá, molha e passa por dentro do chão Como é que pode, cara? Como é que pode? Porque aí meu irmão não sabe nem ligar o aspirador Não, pode ligar ele pra mim, então Pode deixar o aspirador aí que você não vai se livrar dele Ai, meu Deus Acho que é assim, né? É o pacacabalho Acho que é assim É os escravos que eu arrumo pra minha vida Pra te ensinar, ele vai fazer Você tá reclamando aqui do bagulho? Ô, é boca fechada, senão eu vou te botar a vental Eu vou fazer a mesma coisa que eu preciso aqui no vídeo Ah, sai fora, louco Ah, vou colocar a vental Tá chapando Ô, outro Eu consigo tapando Eu não pedi pra eu pegar um pano, hein? É esse aqui, faz isso, né? Ah, vai ser esse aqui mesmo Não, você tá chapando Pra ficar reclamando Pra vental Deixa eu molhar esse pano aqui, né? Então, vai parar de enganar? Vou, vou parar, vou parar Vou parar de enganar Vou pro fechado Ô, meu gatinho, enxagou o moto Que bonitinho que ele foi comente Ô, pode molhar esse pano aqui? A água cai, cai o água Ô, é molhando? Eu acho que eu tô me arrependendo De que eu vejo esse vídeo e te avisando esses dois Tô começando a me arrepender Olha, ela disse pra mim não reclamar Mas ela só reclama Deve uma bananinha ali pra mim Descasque que eu tô com fome Ah, tá bom Vai Vai Tá bom Ei, vem colocar esse bagulho em mim não, louco Passa e põe direito aí na minha perna a buzina Ó, uma galinha Descasca Descasca? Você é uma galinha, o gome não gasga Descasca a banana Antônio, faz direito Ô, seu animal Eu sabia Não fui eu, foi o André Bem limpinho Ô, Antônio, tu descasca a minha banana direito Vai Ih, vai descascar a banana de ninguém não Ih, qual foi? Descasca a banana direito, vai Faz de graça 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 Só que a gente ficar descascando a banana dos outros não Fez essas ideias erradas Depois você vai lavar os tênis ali Cuida da minha banana aqui Faz a minha arma Vai O banheiro Matheus, fica vigiando aqui o serviço Fica gravando pra depois eu ver na edição Se eles não me engruperam Vamos no banheiro Ah, eu vou lá em cima e essa banheira aqui embaixo Tipo, eu vou ver jeito Hum, hum, é verdade, né? Tá certo Você vai deixar ela falar mais viva mais? Não sei se vira Não tem nada a ver Vamos lá, mas aqui, né? Começa a apertar a brisinha Tá vendo? Faz qualquer merdão Me diz uma coisa que eu posso fazer Café, passa pra ela Olha essa casca no chão Bagunça a casa toda Vou deixar a barna aqui do lado pra ela comer depois Que não pode desperdiçar alimento Com alimento, não se desperdi Ó, tem mil novecentos e sem Eu vou fazer um xixi Ah, o que é isso? Uou, uou, o que é que merda é essa? Meu peito Seu certo É, uou, mas dá direito Não Desliga, desliga Ai, meu filho, não pode desperdiçar alimento Vai dar que se... Ai, me machucou Olha, Lio, pegou a tua arma Agora cala Machucou? Ai, meu Deus Ó, eu vou passar teu café aqui Mas a arma vai ficar comigo Por precaução Por precaução Por precaução Vai ficar comigo Se ela tentar alguma coisa... Aqui! Não! Ai! Pegar na fibola Sai! 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 Oh! Pai do buzinar pra limpar o carro não é pra buzinar! Ai, eu tô começando a me arrepender de ter pedido pra você... Ai, o Ricardo jogou a casca de banana aqui, ó! Tá doente! É, era pra tu topetar! Nossa, eu dei com tudo com as costas na porta do camarão! Faz sentido? Ai, o feitiço cai contra o feiticeiro! Viu? Nossa, você tem que escravizar as suas filhas! Doeu? Ai, que dor! Ah, tu tava passando o teu café dele! Qual que é o tênis que tem que lavar? Ai, tá indo balde! Nossa, sério mesmo? Me machuquei! Machucou de verdade? Caraca! Nossa, eu tô me arrepentendo de ouvir! Ó, o que que eu tô pensando que tu vai fazer? Eu tô lavando no tênis! Ó, que nem cima dos copos! Casca de banana! Eu tô lavando no tênis! Meu Deus, menina, lá no tanque, seu boca beca! Vai me molhar! Molhou tudo! Eu tô lavando no tênis! Eu tô lavando! Ai, meu Deus! Eu tava lavando! Não, mas daí você ia pegar uma limãozinha que tá indo comendo? Uma limãozinha? Não, chega, chega! Ó, Antony, vai dar uma calhação! Ó, cara! Bota limão no meu cão! Não, mas fica bom! Fica bom! Não, mas eu quero saber cadê a chave do camaro que eu quero ouvir Uma música ligar o ar condicionado ali! Que a gente boa! Não! Ah, vida boa! Ai, abriu tudo! É pra ser escravo e ele quer ficar no ar condicionado! Não, mas não é! É pra ser escravo e ele quer ficar no arco! É pra ser escravo! É pra ser escravo! Ah! Ah! Ai, pra ser escravo! O gato está entrando no armário. Entrou. Vai comer tudo ali, ali, ali. Ali, ali, você pegou ele. De corrente, né? Não, o gato está acabando. O gato está acabando? Pega ele. É. Olha lá, olha lá. Estamizei meu filho parte 2, deu errado, mas não me fizer mais. Não, não está nem cagado. Você está falando isso? Não, não vou falar. Já falou. Já falou. Já falou.